E de toda a onda de cancelamentos da Warner Bros. Discovery, uma atração ficou em dúvida. Ninguém fala sobre ele. Cadê o super choque? Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, vai lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A. Me manda direct com o que você quer ver aqui no canal. Links, notícias, manda o que você quiser. Tudo pode virar vídeo aqui, quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo no 4 Coisas. Bora falar de super choque. Eu tenho uma relação com o super choque aqui que vocês conhecem no canal. Super choque nunca mais! Por quê? Vou explicar pra quem é novo, quem assinou há pouco tempo o canal. É o seguinte, na época da Fandome, teve um painel do super choque. E alguns episódios do super choque ficaram disponíveis na Fandome pra assistir. Como eu estava fazendo a cobertura da Fandome, assistindo todos os conteúdos, coloquei o play no episódio do super choque. E aconteceu que a Warner não só tirou a live do ar, como deixou o meu canal suspenso por uma semana. E durante uma semana não teve conteúdo no canal. Então eu falei, não vou mais mexer com o super choque, que esse assunto aí não dá certo. Mas a partir daí teve o painel da Milestone, a editora que é da DC e que publica o super choque, o Steiner de Choque. E eles falaram, olha, estamos com um projeto aqui de um podcast, de live action, até mesmo um filme de Steiner de Choque. O que fez todo mundo no Brasil, que é um país que tem um carinho muito especial por esse personagem e pelo desenho animado, que passou muito aqui. Aí o pessoal ficou louco, os sites ficaram malucos. Nossa, tá confirmado, vai ter super choque, tá confirmado, tá confirmado, tá certo, parará, pereré. Não estava confirmado nada. O cara da Milestone jogou um verde, esperando que algum produtor assistisse e falasse assim, olha, boa ideia, hein. Deixa eu ver o que você tem de ideia para um filme de super choque, quem sabe eu boto grana nele. Então não tinha nada confirmado, não tinha nada confirmado. Alguns meses depois, chega uma peça importantíssima para a saga do super choque, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan apareceu dizendo, eu quero investir nesse filme. Eu quero usar meu nome para promover Steiner de Choque. E a hora topou. O super choque, Steiner de Choque, foi anunciado oficialmente pela DC. Oficiado, anunciamente. Os rumores divergiam sobre um filme ou uma série. A última vez que eu vi uma notícia mais confiável, era que eles estavam desenvolvendo uma série para HBO Max. Não seria mais um filme. E que o Michael B. Jordan iria produzir, e talvez até dirigir, alguns episódios. E o nome Michael B. Jordan trazia para essa série, ou esse filme que fosse, certo prestígio, certa relevância, que poderia atrair outros investidores. Pô, o projeto com o Michael B. Jordan eu quero pôr dinheiro também. Daí eu comecei a falar, olha, agora o jogo virou. Agora o mundo capotou. Porque o que era só um verde do pessoal da milestone, acabou de virar uma possibilidade real. Porque com o Michael B. Jordan botando grana, e com o nome dele no cartaz, eu acho que esse projeto sai. E não foi por acaso que meses depois, a DC confirmou o choque com as atrações. Naquele Investor's Day lá, que apareceu o game, apareceu a animação, apareceu filmes. E vários filmes ali já foram cancelados. Zatanna, Batgirl. E aí, tem o super choque. Teve vários cancelamentos, como eu falei. Muita coisa mudou. O cenário mudou todo, depois da Joy Venture lá, da Discovery, que virou Warner Discovery. Cancelaram um monte de bagulho. E ficou super choque. Lá. Meio que fazendo de morto. O que deixou muita gente que está observando o cenário, que está prestando atenção no que está acontecendo, chegar à conclusão que esse projeto morreu, mas ninguém avisou. Morreu e esqueceu de cair. Que esse projeto não vai pra frente. Porque ainda que tenha o nome do Michael B. Jordan, ainda que tenha quem queira botar dinheiro, a orientação da Warner Discovery, nesse momento, é cortar tudo que não seja grande, que não dê retorno certo pro estúdio. Então, em outras palavras, focar na Trindade. Superman, Batman, Mulher Maravilha. São propriedades que dão retorno certo. Porque são personagens extremamente conhecidos. Que por mais que o super choque tenha aquela geração que cresceu com o desenho, não se compara à Trindade. Você tem que concordar comigo. Por mais que você queira ver esse projeto sair. E eu também quero. Eu também gostaria de ver. Mas a gente tem que ser realista. A gente tem que olhar as coisas como elas são. E não como a gente gostaria que elas fossem. E, ao que está pintando, eles estão esperando esse filme morrer sozinho. Não vão anunciar que foi cancelado. E vão ficar segurando a história até ninguém mais se lembrar dele. Eu não vejo, nesse momento, um ambiente onde super choque possa aparecer. Já que as produções originais da HBO Max estão sendo todas canceladas. Não querem fazer. A HBO Max vai pegar agora uma outra... Uma outra estratégia. Que não vai focar apenas em conteúdo original. A história da Batgirl já foi um exemplo. Estão dizendo que há uma tentativa de transformar essa série de Stated Shock em um filme pra HBO Max. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Um filme pra cinema é mais complicado ainda. Tá difícil encaixar esse projeto no cenário atual. Acho que sem o plano de 10 anos e sem essa figura nova de poder ali dentro que é o tal do produtor-chefe do possível DC Studios não dá pra ficar contando. Teve aí Insider esses dias dizendo que vai filmar ano que vem e o filme tá marcado pra 2024. tá marcado nada. Isso aí é rumor. Coisa que não dá pra confiar. O filme tá oficial? Ainda é oficial. Ainda existe na lista lá de filme de Super Choque. Stated Shock tá lá. Não foi oficialmente cancelado. Mas eu imagino que é questão de tempo. É questão de tempo. E mais uma vez não é ressentimento pelo que aconteceu com o canal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um personagem que eu também adoro e que eu acho importante que seja filmado. Eu acho importante que as coisas que esse desenho animado discutia estejam na tela em live action. Mas eu acho que na atual circunstância no cenário atual é um projeto que vai ficar engavetado. Não há saída para o Super Choque nos próximos anos. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais Assuntos da Cultura Pop. Depois do evento vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho